Boa tarde aí, quase boa noite já. Meu nome é Caio e eu vou falar sobre realidade virtual com software livre, certo? Quer dizer, é o que está na porta lá, a palestra, me disseram. Então, vamos começar aí. Só fazer isso aqui sem o PDF, vamos usar o LibreOffice, porque é um esquema de software livre. Cadê? Vi, vi, vi. Não, não é vi. Tá, tá muito bem. Começou o tempo? Já há seis horas, né? Então, peraí, só marcar aqui também que eu posso esquecer aí. Posso viajar na maionese. Tá, beleza. Então, boa tarde a todos aí, né? A gente vai falar de realidade virtual. Meu nome é Caio, mas antes de eu me apresentar, eu queria saber alguma coisa de vocês. Vocês são de onde, né? Daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil lá para cima, do Uruguai, tipo assim, Rio Grande do Sul. Quem é do Rio Grande do Sul aí? Dá para dar um. Tá, gaúchos, né? Desculpa, né? Eu sou paulista, né? Eu sou de São Paulo, tá? Eu falo meio estranho assim, porque eu sou corintiano e paulista, né? Tá? E o resto da galera, são de onde? Rio, Santa Catarina, tem alguém do Rio? E de universidade, quem é da PUC ou quem é estudante, né? Afinal. Ah, legal. Ah, todo mundo estuda. Eu também sou estudante também, na prática, né? Velho assim, eu sou estudante também até hoje, né? Então, beleza, né? É tipo, é da todo mundo na mesma, né? Então, é tipo quem sou eu agora, né? Claro, né? Eu sou o Caio, eu sou, puta, várias coisas, né? Ativista, eu tenho uma startup semi-falida de realidade virtual, que é difícil, tipo, sobreviver com uma startup no Brasil, que é quase impossível. Eles falam que é muito fácil, né? Que o dinheiro, o dinheiro vai vir, um milhão, esse milhão nunca vem, né? Então, a minha startup tem dois anos de idade já, certo? Eu, tipo, entrei nessa porque a hora que eu vi o que era VR e as possibilidades da realidade virtual, eu pirei. Então, eu falei, eu preciso fazer isso. Então, eu não vou parar o que eu estou fazendo, mas eu vou começar a fazer isso também, né? Certo? O que eu faço, né? Eu sou um cara típico de governo, né? Eu lido com dados abertos, certo? Com dados e com dados abertos. Então, eu sou um cara de análise de dados. A VR, para mim, não é aquela coisa, kids, né? Se vocês quiserem, tipo, em alguma apresentação mais kids, de, nossa, que legal, que muito louco. Isso não é. Isso aqui vai ser uma VR, é Sirius VR, né? A VR séria, né? Aquela coisa pesada da VR, né? Então, eu sou ativista de transparência, de governos, né? De dados abertos e de, não de combate à corrupção, porque eu não acredito nisso que, se for ver, todo mundo é corrupto, né? Até eu, né? E todos nós aqui, certo? Mas, o ponto todo é que a gente possa usar os dados, né? Para fazer alguma coisa útil com eles, certo? A gente tem muito dado aí agora, aberto e livre e software livre, tem tudo na mão e a gente está fazendo o quê, né? Com isso tudo, né? Quase nada, né? Além disso, eu sou acadêmico, né? Eu sou engenheiro, fiz mestrado em gestão pública, que é governo também, né? Vocês falam, nossa, o cara de governo, o que esse cara está fazendo aqui, né? O cara de governo. E também sou do grupo de pesquisa de políticas para acesso e informação da Universidade de São Paulo, que a gente lida com dados, certo? O que isso tem a ver com VR, né? Eu entrei em VR para ver se a gente consegue analisar dado com realidade virtual, certo? Como assim, né? Vocês assistiram todos Homem de Ferro, né? Tipo o Tony Stark lá, mexendo nos dados, né? Então, aquilo ali é basicamente o que a gente quer construir, só que isso demanda tempo, demanda pesquisa, demanda um mundo de coisas, né? Que é, tipo, ter o sonho, mas até chegar no sonho é difícil, porque tem um mundo de coisas que não estão prontas ainda, né? O legal de realidade virtual hoje é que ninguém sabe tudo e todo mundo sabe nada, porque as empresas estão se matando entre elas e é bom que o mundo aberto também entre nessa briga, né? Certo? Quer dizer, a gente tem, se vocês ouviram já, tipo, falar um pouco disso, né? Vocês já viram isso em alguma propaganda, isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Alguém já sabe o que é isso aqui? Que é o Gear VR da Samsung, né? Certo? Que você coloca um celular e aí você usa, quer dizer, frui ou vive experiências de realidade virtual, certo? Você junta isto, né? Com uma coisa super ordinária, que é isso, né? Que é o celular comum, né? S6 aí, que você compra no shopping, né? E você frui ou usa ou entra dentro de mundos com duas coisas super ordinárias. Isso aqui é só um celular, né? Quer dizer, não é bem assim, né? Que tem, tipo, megaprocessadores aqui dentro. E isso aqui é simplesmente um pedaço de plástico com duas lentes, né? Certo? É carinho, é fashion, né? Mas, né? Felizmente, né? Tem 500 tipos de fabricantes aqui. E até o nosso amigo brasileiro aqui, que é o famoso Binoclos, né? Alguém já ouviu falar disso aqui, não? O Binoclos é uma variante brasileira, que é a empresa do Paraná, certo? Que fabrica isso. Que é a mesma coisa, um pedaço de plástico, certo? Que você abre aqui, coloca o celular aqui dentro, tá? Então, você põe o celular aqui, e desse lado de cá você tem um pedaço de plástico com duas lentes. Isso vai passar na mão de vocês aí, só para vocês verem. Para desmistificar um pouco a realidade virtual móvel, tá? Tem, na outra ponta tem o Rift e o Vive, que vocês já devem ter falado também, que é uma coisa mais high gain, mais no mundo desktop. Mas a gente vai, tipo, esplanar isso aqui com mais detalhes, né? Deixa eu descer aqui e deixar com a galera aí, para vocês verem essas duas figuras aí. Passa a mão da galera aí. É para quem nunca viu, né? O que é isso daí? Esse é o... Ah, o Gear também. Deixa eu deixar o Gear aqui. De um lado vai um, do outro lado vai outro. Quer dizer, é sem o celular, tá? O celular eu vou precisar usar ele depois. Tá, então vamos começar a seguir o meu script maluco aqui que eu fiz. Tá. Então, realidade virtual com software livre, né? Muito bem. Quem sou eu, né? A minha startup aí, que é a VR, né? For BI, é Virtual Reality for Business. Não é BI de Business Intelligence, é Business and Intelligence. Eu errei no nome, né? Eu coloquei BI, que era Business Intelligence. Mas aí, já tinha logo e eu me ferrei, né? Então, porque deveria ser BA, né? Que é de Business Analytics, tá? Então, eu... O meu sobrenome agora é VR for BI, que é Business and Intelligence. Não é Business Intelligence. Mas depois que você já está com o logo pronto, vamos mudar agora. Então, vamos embora, certo? Quer dizer, a diferença de BI para BA, né? Para quem não sabe, é... A evolução do BI é o BA, certo? Que é inteligência de negócio e business analytics, que é análise de negócio. Que é o moto agora que é a moda, né? A modinha, né? E aí, vai surgir o novo, que é toda a mesma coisa, né? Mas é que os nomes sempre mudam, né? Para vender novos produtos, né? Tá, esse é o meu e-mail, quem quiser pegar, mas depois no final tem o e-mail de novo. Então, vamos ao que interessa aqui, né? Tá. O que é a realidade virtual? Quer dizer, eu vou dividir a minha fala em quatro pedaços, né? O que é VR? É hardware livre, aqui a gente vai ter que falar um pouco de hardware, não vai ter jeito. Não é só software isso, sinto muito. Quer dizer, quem acha que VR é só software, é melhor eu sair da sala, porque não vai dar. Você vai ter que viver num mundo de hardware também. O conteúdo, né? Porque na prática são experiências, né? As experiências que você tem imersivas, né? Ou conteúdo, a gente tipicamente chama de experiências, né? Tudo aquilo que você frui em outro mundo lá, é uma experiência, né? Seja uma fotinho estática, um filme ou um game, é uma experiência que você está tendo, tá? E o software livre no meio disso tudo, tá? Outra coisa, se vocês quiserem me interromper, né? Me interrompam, tá? Porque não é monólogo, monólogo é um saco, né? Eu ficar me ouvindo dez minutos é o fim da picada, então. Se você tiver alguma dúvida, levanta a mão e já pergunta agora. Mas não fica tipo naquela de, ah, lá no fim, eu queria saber uma coisa lá do começo. Fiquem livres para perguntar e interferir, tá? O que vocês acham que seja realidade virtual? Alguém aí? Alguém pode dar uma... Alguém que estuda isso? Alguém que dá um pitaco aí? É, tipo, vamos fazer uma coisa interativa, né? Coisa monólogo não é comigo, não. Alguém dá alguma sugestão aí? Quer dizer, o que é, o que não é? Uma coisa acadêmica ou não acadêmica? É porque o que eu vou fazer lá não vai ser uma definição acadêmica disso, certo? Não, nenhum candidato ainda, né? Tipo, a galera tá meio, tá meio... Não, beleza. Então, é o seguinte. O que ela não é, primeiro. Ela não é realidade aumentada, certo? Realidade aumentada é o Pokémon lá, aquele joguinho famigerado da Pokémon Go, né? Certo? Que tem o Pokémon, né? E aquilo ali é realidade aumentada, certo? Que você coloca elementos de outra realidade dentro desta aqui. Eu somo vocês e ponho outros elementos e expando essa realidade, certo? Vocês sabem para que serve esse jogo ou não? Para quê? Para jogar só ou para roubar informação? Não, quer dizer... Não, peraí, me dá o... O Pokémon Go, tipicamente, ele tá explodindo, né? Só que a finalidade dele é de roubo de informação, certo? Por quê? Porque a hora que eu coloco o Pokémonzinho em você aqui, quer dizer, eu tô escaneando algo. Apareceu um Pokémon em você, por quê? Porque o interesse de quem tá pegando informação do outro lado lá é saber você. Então, eu... 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 Tipo, aponto meu celular pro seu lado, né? Tipo, capturo informações daqui e depois... E pego o... Quer dizer, eu pego o Pokémon. Porque na prática, o fim da história não é esse. É uma ferramenta de... De invasão de privacidade, aquele jogo, né? Não é um jogo, tá? Só pra galera que... Que acredita que os jogos são simplesmente jogos. Não é. Tem um... Tipo, sai uma... Uma matéria imensa falando do... Quais as informações que o joguinho tá... Tipo, tá coletando durante o uso dele. E são várias coisas, várias. Desde fotos, desde o rosto de vocês, aonde você tá. É muito louco, né? Fala, nossa, incrível. E é genial, né? Porque é coisa tão inocente, né? O Pokémonzinho lá, você vai lá e pega, né? É genial. É tipo, os caras que tiveram a ideia... Eles entraram na moscara. Isso pra dizer o que é realidade aumentada. A realidade virtual. Você elimina esse mundo aqui, tá? Você tá em outro mundo, certo? Você tá em outra... Imerso em outra realidade. Esqueça esse mundo. Então, você coloca o capacete mágico aí, um deles, um desses é um Rift ou outro deles. E o Head Mounted Display, ele projeta duas imagens nos seus olhos que enganam o seu cérebro, né? E com os acelerômetros, você gira a sua cabeça e você, em poucos segundos, acho que varia um pouco, entre 10 a 30 segundos, você tem uma sensação de imersão fantástica. Dependendo do quê? Dependendo do device. Dependendo do device, se o device tem uma cobertura angular boa, você rapidamente descola dessa realidade, você tá na outra, certo? Se ele é um device tipo um bizarróculos, né? Eu chamo de bizarróculos, né? Que é aquele ali, né? Quer dizer, desculpe, né? Binóculos. Mas você tem um efeito túnel, então você parece que tá olhando por um binóculo. Você vê aquelas duas coisas escuras, assim, então isso interfere na imersão, certo? Qual é o ponto disso? Dependendo do device, você fica mais imerso ou menos imerso, certo? E dependendo do device, você passa mais mal ou menos mal. Você vomita mais ou vomita menos, como eu digo, né? Porque eu já passei por várias experiências de gorfagem, né? De gorfar mesmo. Você vai gorfar. Porque, na prática, eu preciso ser tester de várias coisas que não são seguras, certo? Muitas das experiências de VR, elas não são seguras, tá? Então, é tudo que eu vou mostrar que é seguro, tá? Mas existem várias coisas, tipo, é programação neurolinguística, indução de medo, indução de várias coisas que beiram uma lavagem cerebral, tá? Inclusive, tem até um cliente maluco lá que ele queria uma lavagem cerebral, né? Mas ele falou, mas isso é loucura, porque é programação neurolinguística, né? Porque você interfere diretamente no cérebro do cara e ele não pode escapar. O lance da VR bom é esse, que o cara não pode escapar. No seu computador você tá lá, no seu celularzinho. Na VR, você não tem escapatória. Você vira a cabeça e você tá dentro daquele mundo, tá? Continuando aqui, deixa eu ver a minha lógica aqui. Tá. Então, o que é, né? As tecnologias imersivas, né? São várias. Então, tem vários níveis de imersividade. Você pode ter aqueles filmes que vocês viram já alguma vez, no cinema 3D, né? Sabe aquele filminho que não tem nada de 3D, que você usa um óculos, né? E aí, às vezes, sai alguma coisa da tela, às vezes, né? No meio do filme inteiro, sai uma gotinha, um negocinho que você fala, meu, é só isso, né? Isso é um nível de imersividade baixo. Conforme você vai caminhando, né? Pra ver, aí você vai, tipo, entrando em um nível de imersividade muito maior, certo? Isso varia de, se você tá sentado, dos devices, se você tá ouvindo alguma coisa, isso tem mil variações que a gente não vai entrar nisso aqui agora. Aí, uma coisa que é importante, falar é a VR e a web, né? Existe web e VR, né? Quer dizer, a gente pensa sempre em uma experiência que tá rodando localmente, né? Nos dispositivos ou no computador. Mas existe algum tipo de experiência que seja por streaming, né? Ou que rode dentro do seu browser, é sim, tá? Tipo, algumas aplicações disso são, por exemplo, uma aplicação simples é o YouTube 360 em streaming. Você recebe diretamente da web lá, o seu filminho lá 360, e você tá lá dentro do Star Wars, lá olhando o filme. No caso da web VR, é o seguinte, com a web GL, você cria um mundo 3D que roda dentro do browser. Você não tá rodando a aplicação. O browser roda o seu mundinho 3D, e aí você, do browser, já entra no tipo daquela realidade. Óbvio que tem os seus limites, né? Porque o browser nunca poderá fazer o que uma aplicação local, ele pode fazer, certo? Porque uma aplicação local tá diretamente no hardware lá, né? E o browser tem as suas camadas, né? Além de que tem outras, você interage sempre com HTML5, e com JavaScript, e com web GL, né? Tudo aquilo que a gente sabe fazer. E isso gera delays, né? N-delays. Então, as ferramentas, né? Por exemplo, da web, é o Mozilla VR, né? O Mozilla VR, que é uma distribuição do Firefox específico pra VR, tá? Que roda com o Rift, roda com o Android também. Outras coisas, quer dizer, aí são os devices, né? O Rift, o Vive, né? E outros. E os celular holders, né? Os cell phone holders, que é isso aí que vocês estão, tipo, na mão. É uma coisa que segura o celular, né? E você coloca ele no seu... Ele na sua cabeça, né? Quer dizer, tem o bizarro óculos lá, e o outro óculos da Samsung. Eu não, tipo, não trabalho pra Samsung, nem pra binóculos. Eu preciso do melhor óculos possível pra eu vender, certo? Porque eu vendo isto, né? Eu vendo esses produtos aí. Não os óculos, eu vendo o conteúdo, né? Ou a viagem, né? Eu vendo viagem, né? Eu não vendo... É isso que eu vendo. Uma viagem pra alguém, né? Certo? Por isso que eu critico esse bizarro óculos aí, porque ele me dá uma péssima viagem, e as pessoas tendem a vomitar com ele. O outro lá, da Samsung, é mais fashion, e as pessoas vomitam menos. Aquele ali. É. É esse mesmo. É. Certo? Mas é que ele tem problemas. Todos eles têm problemas. Tem problemas de interface, Problemas de software, de hardware, Um milhão de problemas que... Ó. Sim, sim. É bom você perguntar isso. A pergunta dele. Se eu já ouviu falar do Z4, como é que é o nome? Bobo Z4. Então, não. Isso que é legal. Então, mas ele é um cell holder, né? Ele segura o celular? Então, justamente isso. É bom isso. É bom isso porque estamos surgindo vários designs disso, né? Designs de cell holders, né? Na prática, todos eles têm os seus limites, tá? Mesmo o chinês baratinho e o caro da Samsung, todos eles têm os seus problemas. O bom disso é isso, que não existe uma solução perfeita. Se disseram, eu estaria usando ela. É por olho, né? Certo? São 120 graus em cada olho, né? De acordo com... Então, mas depende da lente, né? Depende do aparelho e da lente, tá? Não é só do aparelho. Uma tela maior vai te dar uma cobertura maior, uma menor, tipo menor. Uma S6, ou um Galaxy Note 5, né? Agora, né? Que vai sair o Note 7. Ele te dá outra experiência, né? E a gente vê claramente isso. De acordo com o tamanho da telinha, você tem um nível de imersividade melhor ou... Maior ou menor. E uma distorção menor ou maior para várias aplicações. De games a vídeo, foto. O bom é isso. Que para cada aplicação... Quer dizer, é a minha tese, né? Que para cada aplicação, você vai ter que ter um device para aquilo, certo? Por exemplo, para decoração, arquitetura, os meus clientes, né? Decoradores, arquitetos, paisagistas e designers de interiores, né? Eu não posso mostrar aquilo ali que está rolando ali. Por uma razão muito simples. Porque ele é feio, certo? Esse bizarróculos aí e aquela outra aberração lá que a galera adora, que é o cardboard. Ele não dá. Porque o cara, se eu sacar um negócio de papelão para um cliente meu, o cara vai me chutar lá... Sai, sai fora. Você está louco? Um papelão. Você vai colocar um papelão no meu olho? Esquece. Para mim, como negócio. Legal o outro. Porque o outro tem design, certo? Tem uma boa experiência, que a melhor experiência móvel hoje é mesmo. Sinto muito. Quer dizer, tem outras, mas não chegam perto. E tem o fashion da Samsung. Eu não estou nem para a Samsung, mas os caras que compram de mim, eu adoro isso. Então, ótimo. Se, por exemplo, a Apple, a maçã envenenada, tivesse alguma coisa melhor, eu usaria. Porque eu não estou... Eu preciso, tipo, para agarrar esse feijão. Eu não posso ser religioso de, olha, eu vou usar só isso. Porque aqui eu vou ter que falar um pouco de religião, porque é software livre, certo? Lá no final. Mas no mundo do mercado não rola muito isso, não. Certo? Mas é boa a sua pergunta. Porque tem... Já tem, acho que, mais de 50 modelos disso. Tem o suíço, vários chineses. É ótimo isso. Porque cria uma diversidade no mercado. Não é uma coisa assim, é só a Samsung, é só a óculos, é só não sei quem. Legal? Ixi, de novo. Morreu aqui. Tá, então, continuando. Tá. Então, para que serve isso, na prática? O que vocês acham? Quer dizer, fora isso aqui, vai. Eu elenquei que a VR serve para quê? Para jogar, que é muito louco, né? Os jogos são incríveis. Eu adoro jogar. É a coisa que eu mais gosto de fazer é jogar com VR, né? Que você fique imerso e... É só para vocês saberem, eu já joguei seis horas seguindo o jogo, né? Imerso, né? Eu passei seis horas dentro de uma realidade virtual jogando um jogo. Quer dizer, tipo assim, meia-noite eu coloquei o óculos, quando foi seis da manhã, eu tirei assim, não é seis da manhã, sabe? Nossa, ai meu Deus, seis da manhã. Porque, de alguma forma, o meu cérebro entrou no negócio e não sai nunca mais. É muito louco isso, certo? Era um jogo, né? É muito legal isso. Mas eu só posso fazer... Eu quero fazer grana com aplicações sérias, vai. Porque o mundo de games eu não vou entrar nele, porque é um mercado mega... É uma guerra, né? Não é um mercado, é uma guerra, né? O mundo de games, né? Tá, aí as aplicações. Arquitetura, que são os meus clientes. Quer dizer, o tipo capturar a ambiência, o tipo o cara andar dentro do projeto que ele fez. Isso é meio óbvio, né? O cara faz o projeto em 3D, AutoCAD, ou Blender, o que quer que seja, ele anda dentro do projetinho dele. Decoração e paisagismo é diferente, tá? Arquitetura e decoração são coisas diferentes. Arquitetura é a ambiência, é o prédio todo. E decoração e paisagismo tem a ver com a beleza estética dos objetos, né? Quem decora, coloca lá o sofá bonito, o candelabro, não sei o quê. É o objeto que é a estrela, né? A arquitetura é a ambiência toda, né? É a sala toda, é o prédio todo, tá? Medicina, várias aplicações, várias... É que eu tenha visto até agora, de me operar virtualmente para ensinar o médico a não fazer besteira na hora que abriu você, né? Onde é que está o fígado, o coração? Como, não é isso? A gente aprende, né? Fazendo, né? Quer dizer, é que aprende lendo, não aprende. Você aprende fazendo. Para o médico aprender operando, né? Mesmo que virtualmente, a memória muscular dele se habitua a isso e ele faz aqueles movimentos que ele vai fazer. Então, é super efetivo, né? Educação. Educação é ótima. Se eu nunca mais tivesse que ir numa sala de aula, né? Eu só colocasse meus óculos em casa lá e tivesse as minhas aulas lá, umas aulas imersivas, se eu pudesse andar, voar no sistema solar. Ou ver o código, né? Fazer código, ver o código, né? Olha o código voando, né? Seria muito mais lúdico do que ficar numa sala de aula com um monólogo, né? Que é isso aqui. Monólogo, né? Eu mando e vocês escutam. Eu sou a verdade do mundo. Esse tipo de educação é uma educação que tem mais de... Nem sei, acho que são 400 anos que funciona assim. Esse modelo está morto, né? Já. Então, isso abrirá portas para isso. Para você se educar rapidamente. Isso é muito louco, né? Entretenimento, óbvio, né? É assistir filme. É assistir os Avengers lá, que tem até uma demo da Samsung, que é isso. É um pedaço do filme dos Avengers, que você está no meio da ação. E aí tem o Homem de Ferro, o Hulk. Aí o Thor joga o martelo e você vê o cara, tipo, o martelo passando por você. Isso é muito legal, né? Mas é que também gera problemas, que é como fazer alguém assistir um filme dentro da ação. Porque um filme hoje é passivo, né? E esses também são passivos, né? Mas ele tem um nível menor de passividade. Tipo, explicando. Quando a gente vai no cinema, está em casa, você fica sentado, né? Que nem um lá, sentadão, que nem um zumbi, e assistindo algo. Isso é passividade, tá? Mega passividade. Quando você está dentro, imerso dentro de um filme, você, tipicamente, pode olhar para onde você quiser, certo? Então, uns vão olhar para o Thor, outros vão olhar para o Hulk, outros vão olhar para o Puxão, outros vão olhar para a Viúva Negra. É tipo, cada um tem um gosto, certo? Então, não dá para prever onde as pessoas vão olhar, né? Como é um filme, né? Um filme é passividade, você fica sentadão e você vai olhar aquilo. E daquilo para o cérebro, daquilo para o cérebro. Em um filme imersivo, você não sabe para onde o cara vai olhar. E aí, né? Tipo, é muito doido, porque às vezes a gente assiste uma coisa e você vendo as pessoas assistindo, você vê que cada um tem uma experiência única dentro do mesmo filme. Uns olham, tipo no filme de helicóptero, uns assistem olhando para frente, o helicóptero voando e tal, e outros assistem olhando para trás. Eles preferem ver a ação passando ao contrário. Isso é imprevisível, isso é muito... É tipo, cada pessoa tem a sua própria loucura para isso. É bem interessante. O entretenimento, né? Tipo, só para fechar isso. Filmes, né? Tours virtuais, por exemplo, andar na Capela Sistina, andar no Louvre, andar não sei aonde. E fotos mesmo. Fotos é o que está explodindo mais, porque é fácil. O cara vai em algum lugar, vai lá na Itália, vai não sei aonde, vem aqui, tira uma foto esférica e põe na web e mete bronca. Isso não demanda infraestrutura, né? Todo o resto demanda uma mega infraestrutura. E é por isso que não está acontecendo. Porque não é só ter os dispositivos e os de celular. Precisa de uma infraestrutura que ninguém tem. Nem os americanos, a sua loucura. Nossa, o Vale do Silício, com a sua besteira. Mas não tem infraestrutura. Porque demanda fazer streaming de um vídeo em 8K. Não é 4K, é 8K. O ideal é 8K. Não dá. Simplesmente em Wi-Fi fazer o streaming em 8K não existe. Esquece. Tecnicamente não dá para fazer isso hoje. Então a gente está no início, na infância disso. Isso é ótimo, né? Porque tipo para vocês que querem entrar, ou vão entrar, nisso que é legal. Nisso tem milhares de oportunidades. Milhares. Tá, aí o que é o hardware, né? Falou do hardware. Essas tranqueiras que vocês colocam no rosto são os Head Mounted Displays. Que são displays na cabeça, certo? Que você coloca a telinha próximo do olho do cara. O que existe no mercado hoje tem a Razer. Fabrica o tal do Open Source Virtual Reality. É por isso que eu estou aqui falando de... Eu vou falar disso depois. Que é um hardware aberto, né? Certo? Livre, eu não diria que ele é livre. Mas é um hardware open source. Que você pode hackear, comprar e hackear, né? Hackear, entre aspas, né? Que é esse tal desse HDK2, né? Que é um kit de hackers lá da Razer, né? A Oculus, né? Certo? Que vem de Rift. Que vocês devem saber que é super famoso. O Rift é um Head Mounted que você precisa de um computador, certo? Você tem que ligar ele em três USBs. E precisa ter um computador com uma GPU decente, né? Que não pode ser uma GPU aquela chinesa, infelizmente. Tem que ser uma GPU lá de 1080 para cima. Quer dizer, e o HTC Vive, que está bem famoso agora também. Porque ele é o concorrente claro da Oculus, né? Só para vocês entenderem um pouco disso aí. A Oculus é a empresa que foi criada pelo Carmack, né? Que é o cara do Doom, certo? Sabe o Doom lá de mil anos e 90 e pouco? Ele é o cara, é o super piradão do 3D. Então, ele falou, eu preciso fazer VR, VR, VR. Na década de 90, naufragou a realidade virtual. Porque não tinha tecnologia. Simplesmente isso. Não tinha... Hoje a gente vive um mundo em que um celular desse aqui tem mais processamento do que tinha, meu... Há quanto tempo aqui? Sei lá, seis anos, né? Sei lá, um desktop fodido. Não tinha o que isso tem hoje. Então, a gente está num ponto tecnológico que a VR é possível, né? Certo? E ela tem seus problemas de infraestrutura, mas ela é possível hoje. O que em 91 naufragou, desgraçadamente, porque não tinha. A gente está vivendo um processamento das cavernas lá, né? Certo? Né? Tá. Continuando, né? Vamos lá. As cavernas. Então, esse é o Vive, né? Certo? Que é um head mounted da HTC. Porque o que são esses pontinhos, né? As pessoas perguntam. É um negócio pretão, né? De plástico, aqueles pontinhos são o quê, né? São... É... A diferença desse cara, para esses que vocês estão vendo aí, é que o que rastreia ele na sua cabeça aqui é o acelerômetro, certo? Tem os acelerômetros e os sensores que estão aqui dentro. Nesse caso aí, tem um rastreador externo, tá? Então, tem algo na sua cabeça e algo externamente, né? Checa esses pontos aí. Então, ele tende a ser mais preciso, tá? Ele é super preciso para tarefas, ou para games, ou para experiências que demandam uma precisão incrível. Então, você vira a cabeça um décimo de milímetro, o negócio virou, certo? Aqui, você consegue uma precisão, mas ele pode se perder às vezes. Então, esse é o ponto disso. É por que existe esses trackers aí, né? Certo? Porque é sempre que rola essa pergunta, né? É... É por que eu uso um celular, ou eu uso um desktop, né? Com um... Com um... Um Rift, por exemplo. É... Tipo, alguém pode dizer? Ou dar uma sugestão? Ou... Por quê? Custo. Uma delas é custo. É mais barato o celular, e um pedaço de plástico de 100 reais da Binoculus? É, né? Acho que é. Se eu tiver um LGzinho velho lá com mais 100 reais, uma, outra. Prático. Praticidade. Boa. É uma também. Porque é móvel, né? Tipo assim, se eu... Os dois são móveis, certo? Eu posso vir com o notebook gigante e o Rift, não sei o que, é móvel, né? Só que é praticidade. Vou ter que ir com um monte de fios, um monte de cá, vou ter que ficar sentado. Com o celular, não. É o celularzinho, eu tiro da bolsa e é o que eu faço para os meus clientes. Que é o impacto. Eu saco o negócio da bolsa e, ó, coloca aí o capacete mágico. Tome. Então, isso é impacto de venda na hora, certo? Isso para marketing é incrível. Agora, desvantagens. Outro. Ah, preço, preço. O Rift está a 600 dólares, eu acho. Isso aqui também está nessa linha, tá? O Gear VR está a 700 reais, é 100 dólares, né? Mais o celular. No caso do Rift e do HTC, você precisa ter um desktop ou um mega notebook lá para que as experiências ocorram sem lag. Lag é aquele fenômeno de... Sabe? Isso mata a experiência. Isso daí acaba com a sensação de imersividade. Se você tiver um... Com pouco processamento, por exemplo, ele vai pular quadros, né? E isso dentro de um joguinho é uma coisa. Dentro da VR, acaba com a VR. Destrói a imersividade na hora. Você fica... O seu mundo congela e depois ele aparece todo mundo. Já era. Acabou. Tipo, acabou a imersividade. Então, é... É para... É para o que eu faço, por exemplo, eu não posso passar por isso. Então, tem que ter sempre o hardware melhor possível para dar a melhor experiência possível, tá? Tá, quem mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu vir aqui que eu... Tá. Então, está os outros. Ah, então, a gente está falando de hardware, hardware, hardware. É o que a gente já falou muito. Uma coisa que talvez eu não tenha falado é esse Daydream aqui. Você sabe o que é isso? O Daydream é evolução do Cardboard, né? O Cardboard é óbvio e claro, que é uma coisa que é boa para introduzir tecnologia, né? Você dobra um papelão, coloca umas lentezinhas e tem uma experiência mínima lá, tá? Boa ou ruim, não é a questão. Mas é bom porque é barato e é simples e é inclusivo, né? A evolução disso é esse Daydream aí. Que é basicamente a tentativa do Google de que as pessoas tenham um outro cell holder melhor, tá? Com uma experiência melhor. Porque o Cardboard está repleto de problemas, né? Ele é um problema por si só, tá? Então, é só para quem nunca ouviu falar sobre isso. Sim, isso mesmo. É isso, tem razão. Então, isso é interessante isso daí. O que ele está falando é o seguinte. Porque tem aplicativos que passam um pouco desse processamento para GPUs externas, né? Porque tudo isso demanda uma mega GPU. Você precisa ter o processador básico lá e uma GPU fodida. Ponto. Sem discussão, não tem papo. O lance de você pôr esse processamento para fora, né? Do device, até acho que a LG está fazendo um negócio desse. Que você liga o celular e tem um device assim que você liga no celular. Duas coisas. Você precisa ter outro device, certo? Que isso é um problema. E a outra é o seguinte. Tem o atraso, né? Esse processamento não é rápido assim. E no seu olho ele precisa processar e renderizar o máximo de 60 quadros por segundo, olhando quando você gira a cabeça. Não pode ter zero delay. Esse delay é o problema de todo mundo. Da óculos, né? A óculos, né? Também falando sobre isso. A óculos é o Facebook, tá? O Facebook comprou o Carmac lá, né? Que a forma mais fácil de você roubar a tecnologia hoje é comprar. Vamos falar a realidade. Não existe esse papo aí de, ah, comprou não. É o seguinte, eu vou me apropriar como? Dinheiro. Pá! Money. Aí o Facebook comprou a óculos, tá? Certo? Por isso que o Zurgberg, né? Eu chamo ele de Zurg, né? O vilão, né? O Zurgberg. O Zurgberg lá, tipo, apareceu no evento com o seu óculos lá, né? Tinha uma sala cheia de pessoas com óculos da Samsung, né? Por quê? Porque ele, tipo, comprou. Qual é o... Isso tudo para falar qual é o problema da óculos. O problema da óculos é esses atrasos, né? Eles estão tentando pôr para fora, né? Esse processamento. Mas não dá. Objetivamente não dá. Certo? É tão... Não, a óculos usa os dois. Não no meu caso. No caso deles. Eu não tenho caso. Eu uso o que me dá mais performance. Eu não estou nem aí. O negócio é... O meu negócio é o negócio. Só para vocês entenderem. Então, mas é isso. É isso que você está falando. Isso mesmo. Mas a óculos está fazendo as duas coisas. A Samsung e o Rift são a mesma coisa. Eles são parceiros. Eles brigam e não brigam. E a briga geral que está acontecendo é o seguinte. Todos querem dominar isso. Todos querem. Um monopólio. Todos. 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 A óculos está fazendo uma... 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 É isso mesmo. O Playstation VR da Sony. Sim. É... O processamento no... No Head Mounted. É. Isso. 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 É uma coisa... É externo, né? Externo. Externo não é externo, né? É porque na prática... Sim, sim. O Playstation 4. Exato. O Open Source VR, ele vai nessa linha, tá? É... Tem um... É... Não é uma GPU, mas existe um processador gráfico no próprio device. Para ele... Ele dá conta desses problemas de lag, de atraso, de tudo isso, tá? Mas é que a gente precisa falar de software, não de hardware. Eu sou engenheiro elétrico, eu adoro falar de hardware, né? Então, é terrível. A gente precisa falar de software. Tá. E os Head Mounted Comum. Esse aqui é o da... Esse é dos russos, né? Esse é legal. Esse é dos russos, né? É o da Fibron, né? É uma empresa russa, né? Que os russos estão fazendo também lá. Eles têm vários jogos, né? São legais os jogos deles, né? É... É... Para quem não conhece, os russos... Eles manjam, eles manjam de muita coisa, né? É... Tipo, os americanos não são tão bons assim, não. Os russos estão bem... E muitas coisas são bem melhores. É... Então, aí tem a coisa toda, né? É... É... Putz... Até que horas que vai? Tem mais quanto? Dez? Tá, bom. Então, eu vou correr. Então, aqui. Tem o HTC, ali do lado direito é o Rift. O famigerado card de borda é direito embaixo. E o Guia de Viore que tá rolando com vocês aí. Putz, eu falei muito. Então, o SVRE Open Source Virtual Reality é isso aqui, certo? Então, aí dentro tem uma GPU dentro dele. É que nem o da Sony, né? É a mesma lógica, certo? A coisa toda aqui é que o software seja livre, né? Certo? Tem um... E tem uma comunidade, né? De softwares que eles estão tentando desesperadamente que ela cresça. Pra que você faça um software e ele roda em todos esses devices, entendeu? Que esse é o plano, na prática. Você criar uma experiência que ela possa ser compilada sem usar Unity, usar Run Reel, nada disso. E roda em todos esses dispositivos que eu acabei de falar aí, tá? Com seus problemas ou não. Ah, uma coisa importante são os Point Devices. É o que? Na prática, né? Na VR não é só o que a gente tá construindo e a turma correndo atrás disso. É você interagir com coisas dentro do outro mundo, certo? Então, tem esses Point Devices aí, vários tipos. Tem o Gamepad que vocês conhecem, quem já jogou sabe. O Gamepad é super confortável, né? Tem o Daydream, que é um controlezinho. Tem o Leap Motion, que... Eu vou falar dele, daqui a pouco é o Oculus Touch. Cada um deles tem um dispositivo, né? O... Quer dizer, onde eu aposto, né? É nisso aqui. Porque você não segura nenhum objeto, tá? Este, o Leap Motion, rastreia sua mão. E aí, dentro da VR, você vê sua mão... Como eu vejo minha mão aqui, eu olho dentro da realidade, viro e giro a minha mão e vejo uma projeção digital da minha própria mão dentro da realidade. Isso é incrível, né? Quer dizer, na prática, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, já era. Eu nunca mais vou voltar. Porque... Porque... É, porque você tá vendo, né? Uma projeção de você mesmo dentro da realidade. Então, na hora que você começa a interagir com objetos dentro da realidade, aí sim, você fala, já era, meu. Eu nunca mais volto dentro disso aqui. É, eu também piro, né? Tá, aí temos isso aqui que é interessante, que é a propaganda, né? O Vive, não sei o quê. Problemas aqui. O cara tá segurando duas bananas lá, gigantes, né? O molequinho, né? Quer dizer, não dá, né? Quer dizer, pra certos jogos é legal isso. Que dá mais precisão. Pra certas aplicações de games, né? Pra as que eu quero fazer aqui, que são de dados, isso é bizarro. Outra coisa, o moleque tá com fio ali, né? Ninguém mostra esse moleque se enrolando nesse fio, caindo e levando o desktop junto, né? E caindo em cima dele no desktop, ele quebando a cara. E ele se machuca, porque ele bate o rosto no chão com aquela tranqueira ali e aquilo fere o rosto dele, né? Isso ninguém fala, né? Mas, né? Tipo, a propaganda, né? É uma coisa incrível, né? Tá, e aí o que vocês têm aqui é o Gear, né? O Gear VR. Essa falta de divulgação nossa, que a gente mesmo fez, né? Porque as da Samsung são muito ruins, né? Quer dizer, são só, tipo, não tem brasileiros, né? Só tem, tipo, caucasianos do norte da Noruega lá. Então, é isso que a gente tem o que fazer. Tá, os desafios, né? Aí, em tudo isso, são o quê? Os standards, que não tem padrão pra nada. Então, a gente tá vivendo essa briga agora. Os browsers, né? Que só tem um browser, que é o Mozilla VR. As APIs que estão sendo construídas. Os head mounters e displays são os displays. Ou seja, é só desafio, por isso que é bom, né? Só tem desafio, ótimo. Os cell phones, que são os que seguram os celulares. Os próprios celulares têm que ser melhores. E esse modelo maluco aí de apps, aí, né? Que todo mundo adora ele, mas ele é monopolista, não inclusivo. Ele acaba com a internet, né? Que os apps acabam com a web. Não sei se vocês sabem disso, mas é isso. Os apps destroem a internet. Porque eles vão contra um princípio básico, que é interoperabilidade. Quer dizer, a gente tá voltando a um modelo cliente-servidor lá do passado, né? Um programinha rodando e num servidor, sabe? Usa a web, né? Claro, né? Usa padrões versus ML. Mas, na prática, isso tende a ferrar com a web, porque fecha a web, né? O Facebook e o Google são jardins morados dentro da internet. Tudo que tá lá dentro, a web não existe, não vê, né? Isso é um problema. E eles estão engolindo, né? Tudo, né? O Facebook é um desses. Ele é bom e ruim. Ele é bom por mil razões e péssimo por outras mil razões também. Tá. Isso aqui, o WebGL. Não vamos falar disso, porque o WebGL é como fazer os ambientes na web, né? Não tem tempo. Isso aqui também, detalhes que não importam aqui. Aí, tá. O conteúdo, que é o que interessa. Conteúdo, a gente divide eles em duas, três coisas, né? Os mundos tridimensionais, vídeo e foto, tá? É o que eu já falei aqui. Tá, muito bem. Então, para os mundos tridimensionais, agora o software livre, tá? Chegamos no software livre, aleluia. O que usar para fazer isso sem usar AutoCAD, nada disso, nem Unreal, nem Unity? Usamos o Blender para fazer os modelos tridimensionais, vão bem pra caramba, certo? Modelos tridimensionais, renderizações esféricas, vai bem, muito bem. E roda nas nuvens desses caras aí todos. Porque a gente pega, quem faz, tipo, renderização, tipicamente usa, hoje em dia, vampiriza a cloud de alguém, né? Eu chamo de vampirização da cloud, né? Que eu não vou pagar a cloud desses caras, não. Vampiriza, a gente vai, tipo, vampiriza todas elas, né? Para renderizar o negócio no nosso interesse. E não deixa a informação lá, né? Traz de volta, né? E esse open source VR, né? Que é, basicamente, a tentativa de usar um framework, não é isso, mas, né? De código aberto, que a gente possa fazer uma aplicação e depois rodar em tudo que é lugar, né? Não é rodar, mas fazer um deploy, né? Para tudo que é... Como chamar? É arquitetura. E o Linux, né? Óbvio, né? Quer dizer, o Linux está por baixo disso tudo aí, não tem jeito, né? Tá, os devices para fotos, tem esses dois bonitinhos aí, que é o... Esse é o alemão, né? Que é a esquerda, que é bonzinho, porque são seis câmeras, né? Então, ele tira fotos em todas as direções. E tem esse outro cara que tem duas câmeras, né? Acho que é da Sony, aquilo ali. Problemas nos dois, vários, limites e outras coisas. Ponto importante. Para uma boa imersão, é bom uma imagem mínima, esférica, total de 4K. Ideal é 8K, tá? Certo? Isso aqui é 2K, aquilo ali um pouco abaixo. Então, na prática, você está dando sempre uma experiência pior do que o cara poderia ter. Mas aqui, vende, né? Porque entre nada e isto, isto é ótimo, né? Certo? Só para ter uma visão crítica disso tudo, né? Para vocês não ficarem acreditando em tudo que vocês verem aí. O software de fotos, o que a gente usa, usa e não usa, né? Porque o... Como é que é? Uijin. Ui. Como é que é? Uijin. Uijin. Como funciona isso? Você pega várias fotos, né? Eu tiro uma foto esférica desses lados todos de vocês aqui, lá de cá, para tudo que é lado, e a gente junta essas fotos. Você pode fazer isso com várias câmeras ao mesmo tempo, ou uma câmera só e ir girando ela e tirando essas fotos, tá? O que é o Stitch? O Stitch, ele cola todas essas fotos. Cinco minutos, tá? Aí, eles falam, não, mas isso é tão complicado, isso é super novo, né? Não. Para edição de tudo isso, você pode usar... Eu uso, eu uso, né? Em modo batch, o GIMP. Em modo batch, certo? Tem um processo gigante lá, que ele edita tudo e faz automaticamente tudo. E, em certos casos, o Darktable, que também quer de edição de fotos, né? Tem que acelerar. Isso aqui é um exemplo típico de uma foto esférica, né? De uma foto para o cara ver esfericamente, ela tem uma projeção esférica. Tem vários tipos de projeção. Essa projeção é a projeção equirretangular. Na prática, é uma imagem quadrada, tá? Que no dispositivo o cara consegue ver e olhar em volta dela em uma projeção. Tem outras projeções, que a projeção, esse... Como é que é? Mini World, né? Um negócio desse que eu não sei para que isso serve até hoje. Porque isso aqui é bonito para mostrar, mas para que que, na prática mesmo, como negócio, eu não vi? E os Cubemaps, que são basicamente a mesma coisa que uma... Não é a mesma coisa. Como é que volta? Quase a mesma coisa. Disto aqui, na outra, né? Mas você pode usar essa luz, né? Dentro de um mundo tridimensional, entendeu? Tem uma luz aqui. Então, eu estou dentro de um ponto, eu posso usar num game, por exemplo, este cenário, né? Com essa luz. E essa luz rebatendo dentro dos objetos do meu game, né? É interessante porque eu não preciso criar... Eu posso, tipo, tentar unir, vai... É uma aumentada que não é uma aumentada. Eu pego a realidade e coloco uns 3D dentro dela. Que é uma... Tem muita gente fazendo isso, né? E fica bem legal. Porque... Tá, aí os vídeos, né? O que que se... O custo-benefício. Usar seis GoPros aqui do lado de cá. Ou usar 24, né? Câmeras mais não sei o que, blá blá blá. Isso aqui custa... Seis GoPros custam uns 10 pau, vai? Uma 4 black e tal. É o que a gente usa. Porque dá um resultado bom. Um vídeo bom. Tudo com aberrações que a gente consegue calcular. Estado da arte, aquilo ali. Mas aquilo ali é fechado. Lida com tudo. Com HDR, com todos os problemas esféricos. Tudo que tem... Todas as coisas possíveis, eles endereçaram naquilo ali. Inclusive, o processamento é feito numa nuvem maldita deles. Ou seja, é um mundo hiperfechado lá. Mas a melhor solução é aquela. E ele faz alguma coisa que eu não falei aqui para vocês. Que é fazer 3D esférico, né? Você tem, em cada olho, uma esfera, né? Então, você, além de pegar o ambiente, você ainda pega a profundidade tridimensionalmente. Você olha e consegue, de alguma forma, perceber que você está atrás dele. E não num quadro, né? É muito louco, mas é que a gente não... Na prática do software livre, a gente está distante disso. A gente tem que chegar nisso, né? Para fazer os vídeos, né? Vídeos, né? Livre. Software livre. FFMPEG. Todo mundo conhece isso, certo? Cadê Envy Live para edição dos vídeos. São vídeos aqui retangulares quadrados. E o software de colagem de vídeos. Não existe software livre para isso. E problema, né? Esse é um problema que eu tenho. Esse é uma zica, né? Porque a gente tem que fazer gambiarras com software livre ou comprar um software proprietário. Estou esperando, né? Que comunidades, né? Gerem esse software que eu preciso dele. Eu não posso desenvolver ele porque é uma grana fazer esse desenvolvimento, né? A distribuição desse conteúdo todo, vocês já devem ter visto. YouTube 360, o tal do VR, VR, Vrídio, né? Vrídio. Jount, que é um outro aplicativo. É tudo aplicativo isso aqui. Ou pelos sites mesmo. O Facebook, vocês já devem ter visto dentro do Facebook, vídeos esféricos lá. Star Wars e fotinhos, né? E a Oculus tem a sua própria loja. A loja da Oculus também. E todo mundo tem uma loja agora também. Mas são lojas de conteúdo, né? Para tentar todo mundo vampirizar em cada um. Nós, né? Dificilmente vai ter nesse mundo de VR uma solução única, uma super solução. Não vai ter. Porque a briga já está declarada e os caras estão gastando bilhões, não é? Milhões. Estão gastando bilhões em cima disso tudo aí. Está a distribuição. Já falei do... Do modelo de app que é ruim. O que é bom? Que populariza são celulares. Que todo mundo tem um celular. Por que usar o celular, né? Porque todo mundo tem um celular. Então, não precisa comprar um dispositivo. Já tem um. Ele fala, ele tira foto. E eu também posso usar ele para consumir... Controle de realidade virtual, certo? O ecossistema global de VR é gigante. E é super interessante. Porque a VR teve uma competição global da Samsung ano passado. E foi bem legal. Eu entrei nela, mas... Entrei e nem consegui passar nem da saída. Porque eles geraram milhares de experiências de realidade virtual de vários tipos. Incríveis. Várias. E a ganhadora é super incrível também. Eu falei... Quer dizer... Ou seja, tem muita gente fazendo isso. Não é meia dúzia, né? Interoperabilidade, né? O JavaScript para a web. Interoperabilidade a gente conseguir fazer para as várias plataformas. E as infraestruturas. A gente não tem infraestrutura para fazer isso por streaming. Acabou o meu tempo, né? Tá. Então, eu vou fechar como, né? Infraestrutura... É o que eu estou falando. É, tá. O consumo... Não, tá isso. Deu certinho o tempo, né? Ótimo, ainda bem. Só um minuto que eu vou falar só disso. Que é o seguinte. O software livre... É o consumo. Como se consome isso? Com players. Com apps. Na parte, um joguinho é um app. Vira um app. Que você baixa e roda ou do seu computador ou no seu celular. E... E... E os... Putz, os game engines eu não posso falar disso porque não é... Tem a questão lá do Unity e aquelas dicas todas. Não vou falar disso. Mas existem... Engines livres, né? Então, a gente conseguir fazer os deploys com esses engines livres. E não só os famosos aí, né? E sempre o problema é eterno aqui que é o seguinte. Infraestrutura inexistente. Infraestrutura para fazer isso por streaming, esquece. Já era. A gente vai ter que passar muito tempo ainda baixando coisas e executando coisas, né? Baixando coisas e executando. Vou esperando baixar algo para ver algo. Esse mundo de... Vamos sorver o conteúdo rapidamente e para VR vai demorar algum tempo. E não é só aquele do Brasil, não. O Brasil é um lixo, não. Vale do silício lá, esquece. Eles não conseguem. Não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura. Simples assim, tá? Então, obrigado aí. Se tiver perguntas, né? Agora a gente pode fazer perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta. Pergunta, pode fazer. Faça, faça. Faça, pode fazer. Comercialmente? Ah, legal. Comercialmente é o seguinte. Vídeo, foto e experiências 3D, né? Certo? O mercado para as experiências 3D do vídeo da vida são muito grandes. É muito grande o mercado porque fazer experiências 3D é artesanato. Artesanato de 3D, sabe? 3D é artesanato. É artesanal. Faz um mundo de 3D e isso tem vários estúdios aí fazendo no Brasil. Monkey, não sei o que. E está surgindo uma a cada dia. A minha aposta, eu não aposto nisso, né? Certo? Porque eu não... O 3D para mim é... Eu contrato 3D. Está cheio de gente para fazer isso. Eu não vou fazer isso. Certo? A pergunta. Vale a pena investir em realidade virtual apenas para entretenimento? Claro que vale. Pô! Para eu, entretenimento, sim. Com certeza. Só tem mais duas lá. Por que vale a pena? Porque é divertido. É muito mais divertido. Meu, se eu pudesse assistir todos os meus conteúdos de VR, eu assistiria. Sabia? É muito louco. É muito louco. É isso que eu posso falar. Fala. Oi. Existe algum case, alguma implementação ligada à educação, especificamente à educação? Tem, tem. Você tem alguma coisa? Se eu tenho, não. Eu não faço educação. Certo. Mas você pode, tem algum exemplo? Tem uma experiência super famosa que é uma experiência chamada Titans of Space, que é Titãs do Espaço, que é uma aula sobre o Sistema Solar. Então, você passa por todos os planetas, os nove planetas lá, um por um, e você tem uma experiência vendo o Sol, vendo a Terra e o Sol na sua dimensão relativa, que a gente não sabe isso. A gente acha que o Sol é pequeno, e você vê a Terra aqui, e se a Terra é assim, você vê o Sol falando, nossa, o Sol é imenso. Quer dizer, isso, isso como, para a criançada, a criançada pira, né? Simplesmente isso. E eles aprendem muito mais rápido, porque é divertido. Certo? A outra? Fala aí. Eu queria ver contigo, assim, tipo, agora como aparenta isso ser, né? Algo que a gente pode prospectar para o futuro, assim, né? Como uma boa investimento, né? Para quem pretende ter empresa, mas futuramente, sim, sim. Tipo, assim, talvez sair um pouco da mesmice, né? Tipo, focar às vezes mais em conhecimento na parte tecnológica e começar a investir um pouco, tipo, de conhecimento na parte da neurociência, alguma coisa assim, para começar a conseguir minerar dados. Porque vai acabar que o ser humano vai ser, tipo assim, o que vai ser a fonte de estudo dessa ferramenta, né? Sim, sim, isso mesmo. Tem mil oportunidades. Uma delas é a razão da minha empresa existir, quer dizer, tala VR4BI, é isso. Eu só entrei nisso para analisar dado com realidade virtual. Só que eu não tenho como pagar isso, esse desenvolvimento. Então, é até conseguir... Aí a gente teve por aí atrás, tipo, que também é uma área bem complexa, né? A neurociência e tudo. Você tem a neurociência e dados por si só. Sim. Porque você precisa entender de análise de dados, primeira coisa. Aí não é só dado. Dado é bonito dado, mas você precisa entender dos problemas que você vai estudar. Por exemplo, eu estudo problemas de política pública, certo? E eu fiz mestrado em política pública. Não é só os dados. Eu tenho que entender do problema que eu vou estudar e dos dados, né? E aí criar uma interface para a gente analisar isso em VR. Você entenderia que uma solução genérica nunca vai ser perfeita. Sim. Tá? Mas tem, meu. Tem milhares de...